Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. É o seguinte, se tiver algum vento aqui no microfone, não repara não, porque tá calor pra caralho, então eu tive que ligar o ventilador, já tentei gravar esse vídeo umas 4 vezes já, vamos ver se agora dá certo. Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa aquele like aí, deixa um comentário se você não entender alguma coisa que eu acabei citando aqui no vídeo. Eu vou tentar ser bem resumido e bem claro pra que vocês possam entender. Esse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre o compartilhamento de conta, é um vídeo que eu já estava devendo há muito tempo atrás. Então vamos lá, primeiramente eu vou falar pra vocês como funciona o compartilhamento de conta pra que vocês possam entender. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo de compartilhamento de conta, que é o vídeo que tá aparecendo aqui na tela aqui, que é o vídeo sobre banimento, que eu estava com um console Xbox One banido de um amigo meu, mais ou menos uns 8 meses de uso que ele tinha aquele console, ele comprava várias contas no Mercado Livre, que são contas offline, contas online, contas de 15, 20, 30 reais no Mercado Livre. E nessa época havia uma onda imensa de banimento de console justamente por causa desses esquemas de contas compartilhadas e contas vendidas no Mercado Livre, porque essas contas ficavam em acesso em vários consoles. Eles vendiam para 10, 15, 20, 30, 40 ou infinitamente pessoas para que elas pudessem jogar offline. Então isso gerou um banimento imenso e foi a causa desse console que está aqui, que estava em minhas mãos e eu acabei mostrando e alertando isso pra vocês. E devido a isso eu recebi vários relatos de pessoas que também tiveram várias experiências com contas no Mercado Livre, com contas compartilhadas, contas online, contas offline. Lembrando que tem um código de conduta que eu vou deixar aqui na tela o print pra que vocês possam entender. Nesse código de conduta, eu vou deixar o link também na descrição pra que vocês possam ler com calma. Nesse código de conduta, mesmo já fala sobre vendas no Mercado Livre, vendas para terceiros de contas no Mercado Livre, compras de contas de terceiros. Isso pelo código de conduta não é algo permitido, não é algo legal de se fazer, cara. Isso pode gerar sim um tipo de suspensão daquela conta ou até o banimento da conta, ou dependendo da gravidade do que você for feito, você fez naquela conta, a ação que você criou, pode sim até gerar um banimento de console. Não é algo muito comum. O mais comum de acontecer é sim o banimento da conta. Do console é muito difícil de acontecer. Para obter o banimento do console, tem que ser algo muito radical, como por exemplo, várias pessoas antigamente, vendedores que não tinham qualificação nenhuma, não se importavam com sua qualificação, vendiam essas contas no Mercado Livre e compravam esses jogos ou serviços que estavam na conta que foi oferecida à venda com cartão de crédito clonado. Criava lá, ia no gerador de cartões e criava um cartão de crédito e acabava comprando um jogo, por exemplo, sei lá, um Far Cry 5, por exemplo, e te comprava e vendia o jogo para você. Você, durante um tempo, jogaria normalmente e não teria problema nenhum. O problema é quando, se aquele cartão foi clonado, a fatura provavelmente vai ir para alguma pessoa. Aquela pessoa vai ligar para o banco e vai falar que não fez aquela compra. E o banco, então, entraria em contato com a Microsoft, cancelaria a compra. A Microsoft provavelmente baniria aquela conta e baniria o seu console também, que foi provavelmente o que aconteceu com o console que estava em mãos comigo aqui. Beleza? Então, hoje em dia, existem várias formas de comprar esse tipo de contas no Mercado Livre, que agora eu vou falar como funciona. Existem várias formas de comprar essas contas no Mercado Livre, com lojas até renomadas, que já vendem há bastante tempo. Essas lojas, provavelmente, elas se prezam pela sua qualificação. Então, provavelmente, dificilmente, eles vão entrar nesse tipo de esquema de cartão clonado. Sim, eles compram com o GIFT Card corretamente ou com o seu próprio cartão de crédito e vendem aquela conta legalmente para você, de uma forma comprada oficialmente na loja. Então, dificilmente você vai ter um tipo de problema se você comprar uma conta online ou primária ou secundária, que seria a seguinte forma de compartilhamento. A conta primária você colocaria como principal no seu console, e assim ela compartilharia o jogo para o seu perfil ou para o seu console, para qualquer perfil que entrar no seu console. A conta secundária teria que ser logada no outro console. Então, aquela conta, para funcionar, teria que ser vendida para duas pessoas. Então, dessa forma, funcionaria e funciona muito bem e, dificilmente, você vai ter algum tipo de problema dessa forma, problema de banimento ou de suspensão da conta. Comprando em lojas, como eu já disse, lojas grandes aí, que já vendem há bastante tempo, eles prezam por esse sistema de segurança para o consumidor, justamente também com código de segurança, código de verificação, onde quando você entra, é necessário que ele permita que você entre, te dê o código de verificação e a outra pessoa também. Então, dificilmente, você vai ter um tipo de problema dessa forma. E se você tiver um suporte certinho com o WhatsApp ou o e-mail, você, mesmo trocando de console, você consegue ter acesso àquela conta de novo. Então, o compartilhamento de contas, basicamente, é dessa forma. Você colocando a sua conta como principal num outro console, e, no caso, se você fazer com um amigo, a conta do amigo, você coloca como principal no seu console. Dessa forma, tudo que você comprar, ele joga, tudo que ele comprar, você joga. Só que esse tipo de conta que são vendidas no Mercado Livre, basicamente, o cara elimina esse segundo amigo. Ele faz o papel de intercessor do seu segundo amigo. Você compraria uma licença de uma conta e ele venderia a outra licença para uma outra pessoa. Então, você não tem acesso, você não sabe quem é a outra pessoa que você está usando. Basicamente, cara, eu, particularmente, evitaria isso. Eu fazeria como eu já faço, né, mas eu recomendaria vocês fazerem como eu já faço. Que eu faço, sim, compartilhamento de conta, mas eu faço com um amigo de confiança que é quem eu conheço, que é o Neil Hayden, por exemplo. Dessa forma, você pode economizar aí pagando a metade de um jogo, por exemplo. Vocês combinam aí. Ah, eu quero comprar o Call of Duty Black Ops 4, como, por exemplo, o Neil Hayden comprou. O que você pode fazer? Você dá a metade, ele dá a metade, e assim vocês dois vão ter o jogo. Eu acho muito mais seguro você fazer dessa forma, porque você sabe quem está acessando a outra conta e você tem a certeza que é alguém de confiança. Então, eu, particularmente, evito e não recomendo comprar esses tipos de contas no mercado livre. Alguns riscos que podem acontecer nesses tipos de contas, que eu até ouvi vários relatos de pessoas falando, são o seguinte. Cara, como eu já disse, se a conta foi comprada legalmente, dificilmente vai ter banimento de console. Dificilmente, como eu já citei essas contas aqui nesses segundos anteriores que eu acabei de citar. Dificilmente você vai ter um banimento de console. Mas sim, se a conta, por exemplo, essas contas offline, que são vendidas para várias pessoas, então vários consoles têm acesso àquela conta. Se for esse tipo de conta, cara, provavelmente você vai ter um problema de banimento daquela conta por ter vários consoles acessando ao mesmo tempo aquela conta. Então, esse tipo de coisa eu não recomendo fazer, cara. E dependendo da sua quantidade de vezes que você fazer isso, provavelmente também você pode ter um banimento de console, mesmo sendo a conta legal. Se você faz isso com muita recidência, você pode sim ser punido com o seu console também. Mas não é algo tão comum. O mais comum é sim a suspensão da conta da Xbox Live que você comprou. Outro relato que eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, relatando, são que eles compravam contas aí de, sei lá, um pouco mais barato de alguns sites aí que não são tão conhecidos e acabava que durante um tempo a conta parava de funcionar. Ou seja, ou a outra pessoa secundária lá que também comprou aquela conta mudou a senha e ele não tem acesso mais à conta, ou o próprio vendedor mudou a senha. Aí vai saber, né, mano? Vai saber. Então ele acaba não tendo um suporte necessário e um desconforto e acaba perdendo o jogo. Aí você acaba não tendo o jogo para sempre. Outra coisa que as pessoas relatavam muito era o problema de conectar e conseguir jogar tranquilamente naquela conta. Por quê? Porque, cara, quando você, como eu já disse, a conta tem que estar principal no console e logada em outro console. Provavelmente, algumas pessoas nem sabem o que é isso que eu estou falando aqui. Provavelmente, várias pessoas que compram também nem sabem o que é isso. Então, acaba que um tenta conectar com aquela conta online, o outro também. Como eu já disse, uma conta não pode estar online em dois consoles ao mesmo tempo, somente um. Então, quando eu entro online aqui, você está online e você cai. Aí você tenta entrar online lá, você está online, lá cai também. E fica aquele monte de conta caindo, tá ligado? Então, isso, cara, é algo bem desconfortante. Fora que você não sabe quem está usando. Então, para mim, só de saber que tem outra pessoa usando uma conta que eu não sei quem é, eu já não me sinto confortável. Então, basicamente, resumindo tudo, compartilhamento de conta é algo muito bacana para ser feito, cara. É uma forma imensa de você economizar uma grana. Você pode dividir o valor com um amigo. E, cara, é algo muito extraordinário que deve ser aproveitado, sim, como eu faço. Mas, sim, você tem que ter cuidados. Se você quer ter uma opção de comprar no Mercado Livre essas contas, compre, sim, de uma loja muito bacana, que tenha já várias qualificações, para que você possa ter suporte pelo e-mail ou pelo WhatsApp, caso dê algum problema naquela conta, ou você troca de console e precisa ter um novo acesso naquela conta. Evite, cara, qualquer compra desses tipos de contas de pessoas que você não conhece, que você não tenha suporte, que você não saiba a procedência da compra daquele jogo na Xbox Live. Como eu já disse, você pode ter alguns tipos de problemas, como, por exemplo, se o cartão clonado, se foi comprado com o cartão clonado, a pessoa que foi clonada, que foi lesionada, provavelmente vai ligar para o banco, o banco vai ligar para a Microsoft e a Microsoft vai banir o seu console. Então, cara, é um risco que eu acho desnecessário, velho. Então, resumindo tudo aí, tem risco, sim, de você comprar esse tipo de contas, seja online ou seja offline, cara. Então, eu jamais recomendo isso. Vou deixar o link na descrição aqui dos códigos de condutos, para que você possa ler e embasar também o porquê que eu estou falando isso. Então, sim, existem problemas de contas compradas no mercado livre, online ou offline, que eu, particularmente, prefiro evitar e não recomendo jamais. Quer compartilhar conta? Compartilhe com um amigo de confiança, tá ligado? É algo mais seguro de fazer e o mais bacana, velho, de ser feito para não ter problema nenhum. Então, aproveite, sim, essa forma de compartilhamento de conta, mas evite esses riscos, porque riscos tem, sim, evite esses riscos de comprar contas de terceiros e, provavelmente, você possa ter um banimento daquela conta ou chegar até em algo mais grave de um banimento de um console e você perder um console de mais de mil reais por causa de uma conta de 20 contas, de 30 contas, 50 contas, um jogo que custa 100 reais, você comprou uma conta de 30 reais e acabou tendo um banimento de um console. Então, não acho isso muito bacana, acho um risco desnecessário. É melhor você jogar os joguinhos que você tem do que querer ter um monte de jogo aí comprado no mercado livre com pouca grana e acabar não jogando mais porra nenhuma por causa de um banimento do console. Beleza? Espero que o vídeo tenha ficado esclarecido para vocês e se tem mais algum tipo de dúvida aí, deixa nos comentários que a gente ajuda você a resolver, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tamo junto, valeu, é nóis e fui!